Esse aqui é um Iwata Revolution CR. Vamos fazer uma comparação com o traço dele. Pronto. Agora eu vou comparar ele com o Badia 100, ação simples. Vou dar uma ajustada aqui no traço para poder pegar um traço mais fino. Vamos tentar afinar um pouquinho mais o traço. Olha aqui embaixo, comparando com o... Comparando aqui embaixo com o do Iwata. Então esse é o Badia 100. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.